D. Pedro, tendo que viajar para Portugal, ele pediu que a sua filha, a princesa Isabel, assumisse o trono aqui no Brasil e comandasse o país na ausência dele. Quando eu estava bem próximo dele, houve muita pressão pelo lado dos compradores de açúcar e os compradores de café, que se não acabasse a sua escravidão, eles parariam de comprar o produto brasileiro. Havia outra pressão também pelo outro lado dos grandes plantadores de cana e de café também, que se acabasse a sua escravidão, eles parariam de plantar o produto. Então ela ficou entre a cruz e a espada. Ela foi mais pelo lado humano e ela pegou e assinou a Leaura. E quando estava bem próximo do seu pai retornar ao país, ela temendo a represália, que ele não ia aceitar, que ela já tinha assinado e pronto, acabou. Então ela pegou os cavaleiros de confiança dela e se escondeu dentro do mato. Quando ele retornou ao país, quem for sabendo que não tinha comunicação naquela época, não tinha como comunicar nada, quem for sabendo, ele aprovou sim o que ela tinha feito, que ele deveria ter feito há muitos anos, mas não teve peito. E aí ele pegou seus cavaleiros também e foi procurá-lo no mato. E cá os escravos prepararam a dança, que é a dança do Batu, que a gente apresenta no palco aí, os escravos prepararam para aguardar a chegada dela. Então por isso que tem aquela coisa assim, vem o rei, mas a rainha, o rei é seu e a rainha é minha. O rei é seu e a rainha, o rei é seu e a rainha, o rei é seu e a rainha, A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música Música